E a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente vida, vida de Deus E a palavra se abrirá, não mais enganos haverá Amados, eu creio que hoje eu vou pregar muito pouco, mas esse pouco vai ser de algo de muita importância De muita importância, então eu preciso que você se ligue muito na palavra Aba a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6 Quero falar um pouco sobre guerra espiritual E alguns fundamentos que fazem toda a diferença na batalha espiritual Em que todos nós estamos imbuídos, todos nós estamos envolvidos Uns numa profundidade maior, pela maturidade que já chegaram no Senhor Outros numa profundidade menor Mas o fato é que todos nós de alguma maneira estamos sendo sempre envolvidos nessa batalha Aqui em Efésios capítulo 6 verso 10 diz assim Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes Diga comigo igreja, ficar firmes A palavra de Deus diz, contra todas as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra a esposa, o marido, o patrão, os funcionários O irmão, o pai, a mãe, os irmãos, a irmã A amiga, o amigo, nem o inimigo A nossa luta não é contra a carne e o sangue Nossa luta é contra os principados, potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir Levanta tua mão e diga assim, forte amigo Primeiro Ficar firme Mais forte igreja Segundo Resistir E a palavra de Deus diz Resistir no dia mau E depois de ter desvencido mais ou menos Não Depois de ter desvencido tudo Permanecer inabaláveis Hoje eu estou pregando para um povo Que vai permanecer inabalável Como eu disse E eu quero aplicar para cada um aqui pessoalmente Não importa o nível de guerra que você está enfrentando Eu profetizo Que você vai sair dessa Inabalável Amém 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 Não importa o calibre Não importa a categoria A Bíblia diz que você pode e deve Ficar firme Resistir Vencer E permanecer Inabalável Amém Amém Bota a mão Diga eu recebo essa palavra Agora amados Uma coisa que você precisa entender sobre o nosso inimigo É que ele não nos ataca Aleatoriamente O diabo quando ataca você E talvez você não é tão espiritual como gostaria E você não tem um sentimento que o diabo não tem um interesse em você Talvez você não é uma pessoa tão envolvida com a obra Você não tem um título religioso Ou seja, um apóstolo, um pastor, um obreiro Você é um cristão nascido de novo crente E você pensa assim Ou sente Não, o diabo Eu não mexo com ele Nem ele mexe comigo Você está muito enganado, irmão O dia que você nasceu de novo Você mudou de time O dia que você nasceu de novo Você mudou de lado E você tem um adversário E eu estou aqui como um profeta de Deus Para dizer hoje Você vai ser ungido Para vencer essa guerra Em nome de Jesus Mas o que está no meu coração sobre essa guerra São duas coisas Primeiro Como Satanás é organizado Como Satanás é hábil Como Satanás é meticuloso Em nos atacar Eu sei que isso é um pouco pesado de ouvir Não gera em nós glória a Deus, aleluia, aplausos Mas Não subestime o inimigo Porque ele quando ataca Não ataca aleatoriamente Aquilo faz parte de um plano Aquilo faz parte de um projeto Ele quer trazer você de volta Para o reino dele E ele está imbuído Com todas as suas forças Para que isso aconteça Número dois Se ele não conseguir Ele vai tentar Colocar um engano na sua vida Levar você a acreditar numa mentira E através desse engano Desviar você da rota Número três Se ele não conseguir Colocar um engano em você Ele vai tentar Colocar uma enfermidade Amarrado Pastor eu concordo Mas ele vai tentar Ele vai tentar Colocar um problema Uma circunstância Levantar um monte No seu caminho Para que você pare Na sua jornada E não alcance O seu prêmio Porém hoje Tem uma unção Para quebrar o julgo Aqui meu irmão A Bíblia diz Que a unção Quebra o julgo Eu não sei Que tipo de situação Que você está enfrentando Mas o Espírito de Deus Te trouxe aqui hoje E esse julgo Vai ser quebrado A sua vida Em nome de Jesus Cristo Aqui em Isaías Capítulo 45 É uma promessa de Deus Para minha família Pessoal Meu pai Minha mãe Minhas irmãs Eu Deus nos deu essa palavra Há muitos anos E eu quero Como profeta de Deus Estender essa palavra Para essa igreja Porque há muitos anos Atrás Quando nós estávamos Passando como família Uma guerra muito grande Deus veio sobre nós E deu a minha mãe Pastora Ilmen Pastora Lili Uma palavra E essa palavra Tem É Sido Norteadora Da minha família E literalmente Irmãos Eu quero testemunhar Que desde que Deus Deu aquela palavra Talvez há Quinze anos Mais Vinte anos atrás Fazem mais ou menos Que Deus deu essa palavra Para a minha família Desde que Deus Deu essa palavra Eu tenho assistido Deus cumprir Essa palavra Na minha família Falando do meu pai Da minha mãe E das minhas irmãs Eu tenho visto Que Deus cumprir Em detalhe Em detalhe E está aqui em Isaías 45 Versículo 2 E versículo 3 Diz assim Diz assim a palavra Profética O Senhor dizendo A mim E essa noite O Senhor dizendo A você Eu irei Adiante de ti Endireitarei Os caminhos Tortuosos Quebrarei Quebrarei As portas De bronze E despedaçarei As trancas De ferro Dartei Os tesouros Escondidos E as riquezas Encobertas Para que saibais Que eu sou o Senhor O Deus de Israel Que te chama Pelo Teu Nome Deus te trouxe Aqui hoje E Deus Me trouxe Aqui hoje Primeiro lugar Eu declaro Que você É uma terra Fértil Segundo lugar Eu declaro Que a minha boca É uma matraca Do Espírito Santo E essa matraca Está abrindo Para semear Aí dentro Essa semente E o Senhor Te diz Eu irei Adiante de ti Nessa situação Eu vou endireitar Os caminhos tortuosos Eu vou quebrar As portas de bronze Eu vou despedaçar As trancas de ferro Eu vou te dar Os tesouros Escondidos E as riquezas Encobertas Para que você saiba Que eu sou o Senhor O Deus de Israel Que te chama Pelo teu nome Mas forte esse aplauso Porque o que ele diz É Satanás é muito Ardiloso Muito organizado Principados Fala de uma categoria Muito alta De demônios Potestades Dominadores Forças espirituais Da maldade É toda uma categoria De demônios Com funções Específicas Com patentes Específicas Com uma organização Maligna Afim de De alguma maneira Impedir o avivamento De Deus Na tua vida De alguma maneira Impedir que Cristo Apareça na tua vida De alguma maneira Resistir a manifestação Do reino dos céus Na tua vida Mas isso não acontecerá Segunda coisa Que está no meu coração Por isso que eu disse Que a palavra é rápida É que Diante desses ataques Seja eles quais forem Se nós fôssemos Entrevistar cada um aqui Nós íamos ouvir N situações De pessoas Que estão passando Por problemas Que você sabe Que é de ordem espiritual Você sabe Se nós formos ouvir Aqui vários guerreiros Eu tenho o privilégio De estar pregando Para vocês hoje Irmãos Aqui hoje Só tem guerreiro Eu não estou pregando Para um povo religioso Aqui hoje Um povo que tem Placa de ouvir e crer Placa de batista Placa de videira Não Eu estou pregando aqui Um povo que tem Uma placa chamada Jesus Cristo de Nazaré Levanta a sua mão Diga que eu recebo Essa palavra No meio do combate Organizado Onde Um campo Minado É estabelecido Diga Campo Minado Você precisa aprender A ouvir a voz Do Espírito Santo Você precisa aprender A estar conectado Com a instrução Do Espírito Santo Porque O Espírito Santo É o agente Da divindade Que veio morar em você Deus não deixou você Aos cuidados De um anjo Ainda que Há anjos Que caminham Com você Deus não deixou Você aos cuidados De um arcanjo Ainda que Volte e meia Você é visitado Por eles Deus deixou Você aos cuidados Do Espírito Santo E o Espírito Santo Quando veio Trouxe com ele Essa linguagem Sobrenatural Porque A letra mata A letra mata Não adianta você ser Um intelectual Da Bíblia Não adianta você ser Um teólogo Da Bíblia Quando o assunto É principal De potestade Quando o assunto É milagre Quando o assunto É andar Sobre as águas Quando o assunto É ressurreição De mortos É vencer Uma guerra espiritual O diabo Não respeita Diploma O diabo Não respeita Título O diabo Respeita Quem conhece A Deus Quem vive No Espírito Quem tem Uma fé edificada Quem tem Uma estrutura No Espírito Que suporta As pressões Quem é Odre novo Não é Odre velho Quem está Renovado Constantemente Pela ação Do Espírito Santo E talvez O principal Fator Na batalha Não são as armas Que nós temos Para vencê-la Mas é o próprio Deus Dentro de nós Nos ensinando Qual é o passo A ser dado Mas isso é muito complicado Porque a nossa alma Ela quer a coisa pronta A nossa alma Quer a mão na cabeça A nossa alma Quer a campanha Quer a corrente Nós queremos Nós queremos A forma Nós queremos O método Mas quando o assunto É guerra espiritual Não tem método Não tem regra Tem intimidade Na batalha do Espírito Vence quem tem intimidade Joga sua mão para cima E diga isso comigo Na batalha do Espírito Vence Quem tem intimidade Fala mais forte Quando o assunto É contra principado E potestade Vai sim Com a mão Métodos caem por terra Regras Perdem o valor Fala mais forte Igreja Diplomas caem da parede Pompas caem por terra Na guerra Vale o quanto Eu conheço De Deus Irmãos Eu declaro aqui Um povo que conhece A Deus Declaro aqui Um povo que não está Firmado em Heber Em Geraldo Em Suzano Em Araceli Não Um povo que está Firmado no Espírito Um povo que tem Realidade E tem realidade Porque ouve a voz E ouve a voz Porque está liberando A linguagem sobrenatural E está liberando A linguagem sobrenatural Porque tem Espírito De entrega E tem Espírito De entrega Porque tem fome Tem sede Tem compromisso Fez opção de fé Viu Jesus Cristo Encontrou com Jesus Cristo Tem o fundamento Não aceita o pecado Na sua vida Decidiu Eu não vou parar Na minha jornada Porque motivos Você vai ter sempre Mas nenhum motivo É desculpa Para que você abaixe A espada Pelo contrário O Senhor te diz Filho Em cada guerra Eu venho na tua vida Para tornar essa espada Maior e mais pesada Mas se a espada Cresce E você não cresce Com o tempo Ela fica pesada Na tua mão E você não conseguirá Guerrear com a espada Você vai arrastar A espada Mas se o teu crescimento É proporcional Ao crescimento da espada Quanto mais a espada Cresce Mais você cresce E mais eficiência E mais eficiência Você tem no combate Querido Deus não te chamou Para ser perfeito Deus te chamou Para ser eficiente Levanta sua mão Bem alto Diga comigo Deus Não me chamou Para ser perfeito Mais forte Igreja Deus me chamou Para ser eficiente Pergunta para mim O que é eficiência? É ouvir e seguir A voz do Espírito Santo É ouvir e seguir A voz do Espírito Santo O Espírito Santo Tem o mapa da mina O Espírito Santo Conhece a saída Para você É um labirinto Para ele É uma brincadeira De criança Para você É um problemaço Para ele É uma equação Simples Para você Dá um nó Na sua cabeça Ele Faz isso já A eternidade Você tem um grande Como Na cabeça Ele Tem Um igual O resultado é Jesus Cristo De Nazaré Você vai receber Você vai receber a emoção Agora Levanta a sua mão Bem alto Porque eu profetizo Jesus na tua saúde Eu profetizo Eu profetizo Jesus na tua alma Eu profetizo Nas tuas emoções Eu profetizo Jesus na tua família Não importa a equação O Senhor te diz, o resultado é Cristo No final aí dessa equação O resultado é Cristo Ele disse, eu sou o princípio E eu sou o fim Eu sou o alfa e eu sou o ômega Querido, se não chegou Jesus no final É porque não chegou no final Faltem esse aplauso a palavra do Senhor Joga as suas mãos para cima e grita comigo Se Jesus não chegou no final Grita mais forte, se no final Eu não estou vendo Cristo Não chegou no final Sacode o sermão e fale, continue na equação Continue na equação Responda para ele, mas está difícil Fala para o termão Continua na equação Estenda a mão para cá e pergunta assim Pastor Como continua? Como continua? Senhor A minha mente não tem a equação A minha mente não tem o entendimento A minha mente não sabe solucionar Mas o meu espírito pode se conectar com a mente de Cristo E na mente de Cristo há um lugar chamado Feito Jesus não vê você morto Jesus vê você ressuscitado Jesus não vê você enfermo Jesus vê você curado Jesus não vê você caído Jesus vê você de pé na sua ressurreição Para ele você não é pobre Para ele você é próspero Ele não quer apenas te abençoar Ele quer te ensinar que você é abençoado Mais do que receber Ele quer te ensinar que você é Vai lá Moisés Fala para eles Que o meu nome é Eu Sou E Moisés foi e disse Olha O Eu Sou me enviou a voz Quem Moisés? Eu Sou Quem Moisés? Eu Sou Ele criou um nome Ele criou um nome que quando você fala Você se afirma Ele criou um nome para si que te cura Ele não criou um nome para ele Ele criou um nome para você Vai lá Moisés Fala que o Eu Sou te enviou Gente O Eu Sou apareceu para mim Quem Moisés? Eu Sou Então se Eu Sou A doença tem que sair Se Eu Sou O pecado tem que sair Se Eu Sou Esse principado tem que sair Se Eu Sou A pobreza tem que sair Se Eu Sou A maldição tem que sair Se Eu Sou Ele é E se Ele é Eu Sou Aleluia Nesse exato momento Ele está ungindo as suas mãos Levanta as suas mãos Essa semana Essa semana Vai ser especial E sobrenatural Na tua vida Fica com a mão levantada Porque tem anjo Para tudo quanto tem lá daqui Ungindo suas mãos Meu querido Começa a falar em línguas aí Porque onde as suas mãos Forem colocadas A prosperidade vai chegar O nome do seu Deus Não é Eu Era Ou Eu Serei O nome dele é Eu Sou Eu Sou Eu Sou O seu nome é Eu Sou Essa empresa vai sair Do lugar que ela está E vai entrar Num novo nível De prosperidade Ah, mas já está bom Vai ficar melhor A maior vitória Contra o diabo Não é lutar contra ele É descobrir quem você é A maior vitória contra o diabo Não é estar no ringue Está fora do ringue Quando você entra no ringue Contra o diabo Você não entra para lutar Você entra para pisar na cabeça dele Porque fora do ringue Você recebe revelação Vou dizer novamente Fora do ringue Você recebe revelação E quando você entra no ringue Não tem luta Não tem luta Não tem luta Quando você entra no ringue Você fala Rapaz, põe a cabeça aqui E põe agora Amém 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 E ele não tem outra opção Amém Amém Porque quando você descobre Quem você é Você descobre quem Deus é Amém E quando você descobre Quem Deus é Você descobre quem o diabo é Amém E quando você descobre quem o diabo é Você descobre que o diabo não é nada Amém Amém Aleluia Aleluia Pastor, mas como é que você sabe disso? Porque eu estive com ele esses dias Eu sei que ele não é nada Eu não estou falando de uma teoria para vocês Eu estou falando de um lugar no Espírito Onde o meu pai me colocou na graça Eu estive com ele Eu sei que ele não é nada E quando você escolhe levantar suas mãos e adorar Quando você escolhe levantar suas mãos e dar graças a Deus Quando você escolhe levantar a palavra de Deus acima das circunstâncias Não há demônio que fica no seu caminho Eu não posso escolher as minhas circunstâncias Mais forte que Deus Mas eu posso escolher as minhas reações Ações nas minhas circunstâncias Diga mais forte Eu não sou senhor das minhas circunstâncias Mas eu sou senhor do meu coração E o senhor é senhor da minha vida E o meu coração Crê na palavra E a palavra é Eu irei adiante de ti O Michel não está aqui O filhinho do Michel falou assim Pai, você sabe o que significa grego? Amém em grego? Aí o Michel falou assim Não, não sei meu filho Amém em grego significa Chupa can... Chupa manga capeta Michel foi meu filhinho dele Pai, sabe o que significa amém no grego? Chupa manga capeta Levanta a mão e fala bem forte Chupa manga capeta Chupa manga capeta Ai pastor, eu tenho medo de falar assim Você não precisa ter medo irmão Porque quem venceu o diabo não foi você Quem venceu o diabo foi Jesus Cristo de Nazaré Não é a sua justiça É o sangue Não é o seu nome É o nome de Jesus Amém no grego Chupa manga capeta Então levanta as suas mãos E diga comigo Não importa o que eu estou passando Fala forte A verdade é A verdade é O Senhor irá diante de mim O Senhor irá diante de mim Endireitará os caminhos tortuosos Quebrará as portas de bronze Quebrará as portas de bronze Despedaçará as trancas de ferro Me dará os tesouros escondidos Ninguém achou Mas eu vou achar É meu Olha meu irmão Eu estou pregando para milionários aqui hoje Em nome de Jesus Cristo Na tua vida meu querido Você vai trombar com bênção Para a direita, para a esquerda Para trás, para cima, para baixo Vai chover dinheiro na sua vida Se eu sou um profeta de Deus Receba essa palavra Um tempo novo de prosperidade Chega na tua casa Em nome de Jesus de Nazaré E todo demônio que tem segurado Finanças e negócios Fora da tua vida agora Em nome de Jesus Por que pastor? Porque o seu pai É o dono do ouro e da prata E fique em paz Quando eu vou distribuir envelope Para ninguém aqui hoje É Vou distribuir envelope Vocês é que vão derramar bênçãos em Goiânia Vou falar de novo Recebe essa unção Não vou distribuir envelopes aqui Você que vai derramar bênçãos em Goiânia Onde tu colocar essa mão O negócio é prosperar Meu irmão Em nome de Jesus Não é por uma porcentagem É por um sangue Que cobra tua vida Olha o pai Eles não entenderam Davi perguntou assim Quem matar esse gigante Ganha o que? Aí eles contaram para Davi Número um A casa Da família De quem matar o gigante É isenta de impostos Número dois A família De quem matar esse gigante É isenta de impostos Número dois Quem matar o gigante Casa com a filha do rei Davi foi ficando valente Eu quero te dar uma palavra Nós estamos isentos de impostos E somos a noiva do cordeiro Porque o nosso Davi celestial Chamado Jesus Cristo Derrubou Golias na cruz do Calvário Não há impostos nesse lugar E eu sou a noiva do rei Aleluia Levanta a mão e diga Eu recebo essa palavra Fala para o irmão Que está ao seu lado Quem matar o gigante A família está isenta de impostos E o cara ainda casa Com a mulher do rei Com a mulher do rei não Com a filha do rei Sai daí Que esse lugar não é seu Troquei as bolas Vamos lá Fala para o irmão Quem matar o gigante A família isenta E casa com a filha Jesus matou o diabo A casa está isenta E a noiva E a noiva casou com a noiva Aleluia Eu me casei Com o filho do rei Chamado Jesus Cristo De Nazaré Porque ele derrubou Golias Ele arrancou a cabeça de Golias Ele esmarcou a cabeça de Golias Minha casa está isenta Minha casa está isenta de impostos Chupa a manga Capeta Nossa tem capeta de religião Sendo queimada aqui hoje Como é que é? Tem uma capeta de queimada aqui hoje Você não é abençoado por uma porcentagem Você é abençoado porque você é filho Filho E ele te diz Eu irei adiante de ti Endireitarei os caminhos tortuosos Quebrarei as portas de bronze Despedaçarei as trancas de ferro Dar-te-ei os tesouros escondidos Para que você saiba Que eu sou o Senhor Deus de Israel E te chamo pelo teu nome Meu pai A bênção que o Senhor derramou na minha família Como parte daquela família Eu declaro sobre cada família aqui agora Em nome de Jesus Cristo Se você recebe Diga eu recebo essa palavra Aleluia Fala para três pessoas perto de você Segura a bênção mesmo Porque o negócio é Era tanto peixe Tanto peixe Tanto peixe Tanto peixe Foi enchendo a rede Foi enchendo o barco Foi enchendo Não cabia mais O barco ia afundar Sabe o que eles fizeram? Gente Traz os outros barcos Mas não Aqui não cabe mais Deus vai te abençoar tanto Vou repetir Deus vai te abençoar tanto Que o dar Vai fazer parte do transbordar E não de uma porcentagem Você vai dar porque vai transbordar na tua vida Vamos competir aqui Eu, 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 eu Está escrito no Salmo 107 Entre eles Não havia nenhum Enfermo Está escrito no Salmo 107 Entre eles Não havia nenhum Inválido Então número um Não subestime A organização do inimigo Contra a tua vida Número dois Aprenda a receber a instrução Do Espírito Santo Orando em línguas Meditando na palavra Deus vai te guiar para fora Desse labirinto Para você é um labirinto Para ele É brincadeira de criança Porque você está dentro Ele está fora Ele está fora Você diz Filho Pisa para a direita Agora para a direita de novo Agora vai reto Corre Para Esquerda Vai Três anos depois Você olha para trás Você não é a mesma pessoa mais Você não está no mesmo lugar mais Tudo mudou Porque você entrou Numa vida de obediência Ao Espírito Santo Você não tem mais dependência emocional De ninguém E de nada Você descobriu Que sua fonte Não é o homem Não é religião Sua fonte é Cristo Amém Amém Vocês foram abençoados? Amém Sabia que quando eu pregava Eu estava aí sentado com vocês Ouvindo eu pregar Amém Fomos abençoados Amém Então dá um abraço A sermão E fala para ele Uma semana de bênção Vai na graça Vai na paz